O maior problema das pessoas hoje em dia são as restrições. A Supreme Veículos tem uma equipe especializada hoje que oferece todo tipo de suporte para facilitar a compra do carro novo. Com uma certidade, o orçamento das pessoas se torna mais restrito devido à aposentadoria. Muitas vezes, o aposentado não é credibilizado. Então, a Supreme Veículos tem uma equipe que vai fazer o atendimento especializado para o aposentado. Um dos maiores movimentos da economia hoje em dia é o setor rural. E a Supreme Veículos trabalha como facilitador para que essas pessoas do campo possam comprar o carro novo. O internauta tem cada vez mais poder de compras e a Supreme Veículos segue essa tendência. O cliente tem toda a comodidade e facilidade para fazer contato conosco pelo nosso chat. Lá nós podemos aprovar a ficha do cliente e até mesmo esclarecer todas as dúvidas que ele tenha. A Supreme Veículos está aqui para te levar o melhor do setor automotivo. Confira agora as nossas ofertas. Ford Kao 1.0 Flex 2013, valor à vista R$ 23.900, apenas R$ 23.900. Ou pequena entrada e 48 vezes de R$ 590 mensais. Palio Fireflex 2014, valor à vista R$ 24.900. Ou pequena entrada e 48 parcelinhas de R$ 599. Corsa Sedan 1.0 Flex 2010, valor à vista R$ 21.900. Ou pequena entrada e parcelinhas de R$ 599 por mês. Gol G4 1.0 Flex, valor à vista R$ 17.900. Ou pequena entrada e parcelinhas de R$ 457 por mês. Gol G6 1.6 2013, valor à vista R$ 29.900. Ou pequena entrada e 48 parcelinhas de R$ 734 mensais. Fiesta 1.0 Flex 2009, completo menos ar, valor à vista R$ 20.900. Ou entrada, mais 48 parcelas de R$ 534. Fusion 2.3 2006, completo mais teto. É isso mesmo, mais teto, valor à vista R$ 32.900. Ou 48 parcelas de R$ 892 mensais. E agora a oferta das semanas. A Feira Expression 2009, valor à vista R$ 29.900. Ou uma entrada pequenininha, mais parcelas de R$ 779 por mês. Então já sabe, os melhores negócios do setor automotivo, é claro, você encontra na Supreme Veículos, que está presente em dois endereços da Zona Norte de Sorocaba. Avenida Ipanema 1659 e também na Rua Capitão David Joaquim Augusto 333. O telefone 15 3035 1100 ou então através do WhatsApp 99689 6366. Não se esqueça, quer sair de carro novo? Vai de Supreme! E aí